Fala galera, beleza? Luanizando na área com um novo vídeo E nesse vídeo eu tô aqui mais baby Fala galera Deixa seu like aí no vídeo Então galera, nesse vídeo aqui Não vai ser vídeo, vai ser um vlog Muito top, como vocês estão vendo aí atrás Ó As capoeiras dão, eu vou até subir logo na árvore Aqui Então galera, esse vídeo vai ser um vlog aqui pela roça Já é o terceiro vlog na roça Só que esse vai ser bem diferente Fih É, ó pra baby doido, fazendo as caretas Faz as caretas na árvore É galera Baby é muito doido É baby do baby, do pirulei do meio Eu vou pegar logo a bola aqui Então galera Que é x1 Vai ficar um vlog bem grande E vamos botar um x1zinho Tamo aqui Então galera É isso, bora pra parte dos vlogs Que é o mais top É nóis e, né Fui, fui, fui Então galera, agora eu vou fazer umas graças de bola pra vocês Eu não sei bater pontinho Como eu já falei no meu canal de futebol Aqui foi o lugar que baby e o menino André Fez o desafio Que baby ganhou Então galera Eu vou tentar fazer umas viadades aqui Eu não sei bater pontinho Galera, vocês sabem que eu não sei, né? Foca, baby Baby é meu camarão, amém? Agora eu nem sei quantas pontinhos eu faço Tá pegando bem? Tá Trava aí Fio Então galera Se vocês querem x1 de eu contra baby Deixa aquele like e bota nos comentários X1 Você contra Zoom Você contra Baby ou Luiz Quem é baby do baby do pirulebe Como você já sabe Então É isso E daqui a pouco a gente grava mais Fio Tô aqui com o baby do baby do pirulebe E a gente agora vai passear aqui na roça Baby já tá aqui muito loucamente louco, né não baby? É Baby já tá com a lanterna dele aqui Mas tá de dia, né baby? Porque ele tá com a lanterna, tá de dia A gente vai ali na cajaeira assombrada Eu acho que baby já veio aqui na cajaeira Tá vendo, baby? Já A cajaeira agora Eu lembro que a gente gravou esse vídeo de noite Indo ali no mineral É, foi massa Eu me perdi mais um ano Agora a gente tá descendo aqui em muitos locais Mas a gente vai fazer um parkourzinho Mas não sobe ali Ó o baby lá atrás Fazendo loucura Aqui é muito foda, galera Que tem a cajaeira aqui A gente sobe, mano A gente tá atrás da casa da minha avó Que tem a cajaeira Ó o baby Bora fazer parkour? Bora É que aqui, galera O parkour não é no cimento É nas loucuras Cadê? Eu vou posicionar a câmera Posicionar a câmera aqui, galera Vai lá fazer um parkour, baby Peraí, baby Tu grava eu fazendo parkour E depois eu te gravo Grava aqui Tem que me pegar lá Não bota o dedo na câmera não Fica assim E se não me pegar na cabeça Tu sobe, tá ligado? Agora eu vou fazer um parkourzinho Muito loucamente louco aqui O parkour que a gente faz Não é parkour É só a gente se pendurar aqui mesmo Aí depois a gente faz um parkour tipo assim E agora eu vou fazer um parkour só Vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o pulo do menino. Olha o pulo do menino. A gente gravou. Baby, fazendo a loucura dele. Já a gente vai descer aqui. Pô, galera, minha avó. Galera, minha avó tá ali em casa. E a gente vai ficar só exprimindo o meu. Eu vou ver o que ela tá fazendo. Olha o que ela tá fazendo. Olha o que ela tá ali. Galera, a gente tá vindo aqui pra cá. Tá, tá, tá. A gente vai ficar só exprimindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, a gente passou ele A gente tá aqui na porta Vou tentar mostrar ela pra vocês Ela tá aqui na porta, gente Ela quase viu a gente E aí, Val? Tô gravando o vlog, Val? Val ficou retada, galera Tô gravando aqui o vlog Bora vazar Acho que ela dá uma taca na gente Ela ficou retada, galera Bora sair de filha Eu acho que vocês já viram aqui A casa dela, que eu já vim aqui outras vezes E agora a gente vai aqui no corredorzinho Pra achar o secreto A gente vai direto, tá, galera? Olha o vlog A gente vai aqui em casa agora Minha vó ficou rapaz Deus Bora aqui, galera Tô com a câmera baixa Porque eu tô com preguiça de levantar o braço O braço tá doendo Bora subir aqui Então, galera, já deixa o like Se inscreve no canal A meta de like vai ser 15 likes E eu vim aqui pra frente Olha o baby loucão Eita, galera Tem gente dormindo aqui Vou demonstrar Galera A gente agora vai fazer loucuras aqui Vem e vai me gravar subindo aqui no pé de árvore Porque eu sou fã subindo no pé de árvore, tá? Vem se abaixa aí pra tu gravar Eu sou fã em escala, galera Eu sou homem-aranha Eu que sou homem-aranha, pessoal Você é homem bastante Você? Você que é Então eu sou o Venom E eu sou o Luanizando Então eu sou o X-Men Então, galera Só porque eu tô aqui em cima dessa árvore A meta de likes é 15 likes Pra sair o próximo ponto Se você quer x1 também Já deixa o like Já vou aproveitar Que eu tô em cima do pé de árvore Pra agradecer a vocês Pelos 310 inscritos Obrigado Estamos aí próximo As 8 mil visualizações Estamos rumo a 10 mil Eu vou aqui fazer loucura Aqui, ó Ai, ai Aí, galera Tô sentadinho Chega aí, B Chega aí Com a câmera Mas tu fica aí Pra eu te dar a câmera, viu? Vem Agora, tô aqui em cima Aqui vai ser uma thumb Muito louca, ó Pronto Já tirei a thumb Baby, tá aqui embaixo Não sei se você tá conseguindo ver Cadê? Ó, Baby, aqui, ó Tá aí embaixo Ele consegue chegar Tá me pegando aí, Baby? Tá me pegando? Então, ó, bem A câmera que eu vou descer Tá saindo de formiga aqui, Laura Vou dar um murro no saco Tu vai quebrar a tua mão Andando murro na formiga Porque eu tô com preguiça de gravar E também eu tenho escola, né? Não é só você gravar na escola? Aí vou gravar na escola Tô com fogo Ó, olha as piruetas Lá pra trás aí Agora, Baby, vai subir lá Que Baby é muito loucamente louco Vai lá Acho que não vai dar não Deixa eu subir mais aqui, pessoal O vídeo já tá em oito minutos, galera Eita, onde Baby tá, galera? Eu subi mais alto que ele Não sei se eu tento subir Fica aí mais ele Galera, eu vou dar um corte aqui no vídeo Vou tentar subir Fica mais ele Pera E aí, galera Tô aqui com o Baby Ó, o maluco aqui A gente tá aqui em cima, galera Ó Pra ninguém dizer que antes é mentira A gente tá aqui em cima, mano Ó Ó o chão Então, galera A gente tá aqui A gente vai ficar aqui um tempinho, né? Assistindo Jogando alguma merda, amor Vou descer aqui Porque aqui é muito foda, velho Baby vai descer Eu vou mostrar a Baby descendo E depois eu desço, tá ligado? Bora tirar o natão e ver Baby é fominha Nem me esperou descer Ele já desceu Agora eu vou descer Baby fominha Pronto, galera Desci E a gente, galera Vai explorar pra cá agora, né, Baby? Então, bora, Baby Oi Que tal se aparecer um redimônio E a gente tá gravando ele? Que redimônio, Baby? Galera, Baby só pensa Em tornado redimônio Parece que ele não é Certo da mente Bora descer aqui Agora, galera O vídeo já tá muito grande Passou os 10 minutos Pessoal, esse daqui é o caminho secreto É o caminho secreto Ninguém nem sabe A casa tá ali, galera E a gente tá chegando aqui Ó, galera O Matagal Ó a serra lá Rapaz Parece que Aqui Tá crescendo alguma coisa Né, vô? É Porque lá pra baixo Não dá pra ver nada Parece uma cobra Que eu só correndo Fica Nem sabe Pessoal Não sei se vocês estão Dá pra ver Mas lá embaixo tem Mas lá embaixo tem Uma mini serra Lá pra trás Que mini? Tu tá vendo o mini? Porque tu tá aqui Vai lá pra tu ver Tem uma mini serra lá pra baixo, velho Que mini? Ali é uma grande serra Galera, a gente já chegou aqui no limite Hoje eu não vou passar dessa cerca Pra ir lá embaixo Mas do outro dia eu passo A gente vai voltar agora Agora eu vou tá correndo Corra Ó o Pabeio fazendo parkour Bora vir pros casueiros Agora a gente tá aqui no casueiro já Aonde começou o vídeo A gente vai subir aqui nessa E aí galera Eu já cheguei em casa É Eu gravei seguindo no sábado E domingo eu não gravei mais nada Galera, por quê? Porque eu fiquei jogando bola No sábado depois eu gravei isso Teve o Baba Aí eu joguei no Baba E nem gravei mais coisa Então galera, deixe seu like Se inscreva no canal Que tamo rumo a 400 inscritos E vocês deixem nos comentários O que é que vocês querem Que eu grave lá na roça É E se esse vídeo bater 15 likes Que é a meta Vai ter mais vlogs na roça E x1 com eu E x1 com eu Comprar bem Já teve aí Então é isso galera Deixa o like aí Não vai custar nada Deixa o que ele dá E 15 likes Já sabe Então é isso Deixa nos comentários Se mundo quer que você Que eu grave Lá na roça É isso É nóis Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!